Pois é, e a doutora Maria Luísa Topanotti está aqui conosco para conversar um pouquinho mais sobre esse programa de tuberculose, ranceníase e dessa conquista, eu acho, para a cidade de ter um espaço exclusivo para cuidar dessas duas doenças, doenças transmissíveis, né doutora? Isso, esse espaço é muito importante, fazia anos que a gente estava buscando um local específico para atendimento que nos ajudasse e também aos pacientes a procurar o serviço naquele local. Porque todo paciente, que seja AIDS, seja tuberculose, seja diabetes, seja o que for, ele tem que ter um local de referência. Isso, havia o local de referência, mas ele era junto com outros setores e acabou até havendo contaminação de funcionários que trabalhavam no setor na época, então a gente tem que ter um local mais apropriado, um pouco mais adequado para essas doenças, para você não contaminar os profissionais que trabalham próximos também. E antes, eu conversava aqui com a doutora e a doutora nos falou o seguinte, Foz do Iguaçu, em relação ao número de casos e ao número de moradores, nós somos a segunda cidade com mais casos de tuberculose e ranceníase, doutora? No estado do Paraná. Por que isso? Existe uma explicação para tudo? Sim, isso é uma série histórica, a gente sempre foi um município que teve muitos casos de tuberculose e ranceníase. Pelo fato de a gente morar numa fronteira, ter muito fluxo de pessoas, às vezes a pessoa fica um tempo em outro local e volta para cá doente, tem brasiguaios que adquirem a doença no Paraguai, moram anos lá e vêm fazer o tratamento aqui, então eles acabam sendo diagnosticados aqui e a notificação da doença é aqui. Muitos pacientes buscam a medicação aqui e voltam para o Paraguai. Quantos casos no ano passado, doutora? Nós tivemos 145 casos novos de tuberculose e 44 casos novos de ranceníase. Então agora vamos separar, primeiro vamos falar de tuberculose. Sim. Como que é feita a identificação e onde? A gente tem uma suspeita diagnóstica de que o paciente está com uma doença, quando ele desenvolve tosse por duas semanas ou mais, pode ser tosse com espectoração, com catarro ou tosse seca. Então se o paciente tem essa tosse há duas semanas, ele deve procurar a unidade de saúde para fazer um raio-tipo comando. Qualquer lugar, qualquer bairro? Qualquer bairro da cidade. O diagnóstico ele é descentralizado, é feito em todas as unidades de saúde do município de Foz e da região também, né? Isso é descentralizado pelo Ministério da Saúde. Confirmado o exame, ele começa o tratamento? Isso, então o paciente que está com tosse há duas semanas, ele pode ter outros sintomas também, febre, suor à noite, perda de peso, falta de apetite, fraqueza, né? Correto. Então ele procura a unidade para fazer o diagnóstico. Feito o diagnóstico, ele começa o tratamento se confirmado. Quanto tempo pode ser, doutora? O tratamento da tuberculose é seis meses ou até nove meses, dependendo da necessidade do paciente, de alguns casos, se o paciente tomar a medicação padrão, que a gente fala que é o esquema base. Distribuída de graça. Isso, todas as medicações são distribuídas pelo Ministério da Saúde. No caso da tuberculose, remédio todo dia? Todos os dias. É obrigatório tomar todos os dias para garantir a cura da doença. Não pode falhar, né? Não, não deve ser interrompido o tratamento em hipótese nenhuma. No caso da ranciníase, como é feita a identificação da doença, doutora? Muitas vezes o paciente apresenta manchas na pele, as manchas podem ser brancas, podem ser avermelhadas, podem ser marrom, às vezes roxa, tem paciente que tem as mãos, os pés roxos. E daí, naquela parte é insensível, né? Isso, o paciente, ele refere que é amortecido, que não sente encostar a pele. Tem pacientes que tem machucados nas mãos, que se queimam, né? Se cortam e não sentem. E não percebem. E não percebem. Feito esse diagnóstico, já se começa o tratamento? Isso, já inicia o tratamento logo na unidade básica mesmo, onde o paciente reside. Ele não precisa ir até o nosso centro para fazer, para iniciar o tratamento. Como diz, né? O centro é um centro de apoio, né? Para dar o apoio às equipes e, em alguns casos, aos pacientes. Isso. A gente é um centro de referência secundário e, às vezes, terciário, porque não existe outro local aqui na região para esses atendimentos. Então, às vezes, a gente atende pacientes de outras cidades, mas, basicamente, são os moradores aqui de Foz do Iguaçu. A equipe médica e a equipe de enfermagem estão prontos para agir, para identificar essas duas doenças lá no posto de saúde, doutora? Então, a gente... Nós sempre fazemos treinamento. Todos os anos tem treinamento para as equipes e para os profissionais de saúde, desde agente comunitário até médico, às vezes, os gerentes das unidades de saúde. Mas há muita troca de profissionais e, muitas vezes, o profissional não tem interesse em frequentar o curso, em participar do curso e desenvolver essa atividade, esse diagnóstico, essa busca da doença na unidade de saúde. O próprio... Profissional de saúde. Profissional de saúde. É. Digamos assim, então, doutora, é possível dizer, é correto dizer que esse profissional de saúde tem um certo preconceito? É, correto. Muitos pacientes, às vezes, reclamam que procurou vários locais e ninguém suspeitou que ele estava com a doença. E ele, às vezes, o paciente mesmo referia que sentia os sintomas da doença e a unidade não percebe da hipótese desses diagnósticos. E que nós estamos falando de duas doenças que são tratáveis e curáveis, doutora. Mesmo assim... E estão para ser eliminadas há décadas e o mundo não consegue eliminar. Não consegue eliminar? Os países não conseguem eliminar. Uma, porque é difícil, às vezes, o profissional fazer o diagnóstico, porque ele não tem, às vezes, muito interesse, muita procura em fazer esse diagnóstico. Pela extensão do tempo de tratamento, né? O antibiótico não é 7, 10 dias. Então, você tem que tomar 6 meses, 1 ano de tratamento, senão a doença não cura, né? Então, tudo isso dificulta o tratamento. E muitos pacientes têm, às vezes, efeito colateral da medicação. Às vezes, você tem que substituir um antibiótico por outro, né? Isso leva um tempo e tal. Então, não é fácil de... Precisa desse acolhimento profissional, né, doutora? Tem que ter um acolhimento, né? Tá certo. Tive a honra aqui de conversar com Maria Luzia Topanucci. Ela é responsável pelo programa de ranceníase e tuberculose em Foz. E teve... Conseguiu aqui esclarecer bastante coisa sobre essas duas doenças, que, como ela falou, já deveriam fazer parte do passado da saúde pública brasileira, mas ainda fazem parte do presente. E, no caso de Foz do Iguaçu, a segunda cidade com o maior número de casos em proporção ao número de habitantes. Doutora, boa sorte nessa nova casa e também nesse novo trabalho aí para a senhora. Obrigada pelo espaço. Estamos à disposição. Tá certo.